Nós temos um país com uma gravíssima crise económica. Vai no seu quinto ano de recessão económica. Que gerou uma crise social dramática. Hoje morre-se de fome em Luanda. Já se morre de fome no país há muito tempo. E hoje, na capital do país, o senhor encontra as crianças e muita gente a ir comer aos contentores. Desesperadamente. A ir comer as recolhas do lixo. A minha preocupação é bem mais ampla. É como é que eu vou, com esta realidade, ter um país melhor. Como é que eu vou combater a fome, a pobreza, que está galopante. Quero lhe dizer, os índices de pobreza hoje ultrapassaram uns 60%, 75% da população. Isto é dramático.